Yo, Zalunitas! Bora dar uma olhada nas skins corte das fadas? Essa skin tá muito bela da Karma. Parece um rework gráfico que ela precisa urgentemente, né? Ela necessita disso. Nossa, clã... Essa skin deve ser lendária, não pode ser. Eu ainda não vi o preço das skins. Lembrando que a skin do milho vai ser corte das fadas também. Ai, Kalista! Que saudades de você! Os efeitos gráficos são muito bonitos, né? Ela distorce um pouco o gráfico quando aparece o foguinho das fadas ali, ó. Tá vendo? Um pequeno detalhe muito específico, muito legal que a Ratchet botou na skin. Aquele famoso RTX, sabe? Kalista virou uma fada, mano. Nunca imaginaria isso. Nossa, que skin bonita! Diria pra... Se fiessem e falasse pra mim que essa é a Fiora vitoriosa, eu não duvidaria por causa da coloração da skin. Mas ela é muito bonita também. Nossa, que legal essa zona de fada. Acho que a da Karma é lendária, sabe? 1820, essas todas são épicas de 1350. Ezreal, claro, né? Tem que ter skin do Ezreal quando tem skin de fada, né? Será que essas skins vão fazer parte do... Universo das Bruxas lá do League of Legends? Ah, Serafine, cara! Tem que ter Serafine, pô! Serafine ganhando skin. Olha essa Serafine, fadinha, hein? A galera pira com essas skins da Serafine. Valeu, Red. Nossa, o milho, cara, tá muito bonito o modelo dele em game, hein? Caraca, parabéns, Riot, por fazer um modelo tão bonito pro personagem novo. Ficou muito pica esse modelo. Acho que é um dos melhores que o Carvette já fez. E essa é da Katarina, meu irmão. Caraca, a Katarina é um personagem que eu gosto muito. Pena que ela é tão difícil de jogar. Caramba, a Riot voltou a ativar, hein? Lançando um monte de skin, meu Deus do céu. Virou uma... mariposa. E ela é prestígio, né? Óbvio que tem que ter skin prestígio, senão... Se não tem skin prestígio na temática de skin, não é temática de skin da Riot. Ah, ficou bem legal. Essa skin prestígio tá bem legal. Eu gostei que a Riot mudou um pouco as temáticas, sabe? Ela tá explorando mais colorações. Porque antigamente era tudo chroma dourado, né? Ficou legal, esse recalço ficou foda. Bom, então essas são as novas skins do League of Legends que devem chegar ao PBE hoje à noite, né? Hoje vai ser um dia bem movimentado no PBE, visto que vai ter essas skins e também vai ter o novo TFT. E o milho, né? Então, se inscreva no canal. À tarde eu vou estar postando aí o gameplay dele. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.